Oi meus ficocos, hoje é dia de mostrar a minha maquiagem, várias pessoas perguntaram assim, mostra teus cremes, teus maquiagem, aí eu sei, eu estou virando uma menininha agora, porque antes eu não usava essas paradas não, tá certo? Isso aqui é corretivo. Aí eu sei, esses batons, meus batons nude, eu gosto muito de vermelho, de vinho, mas eu não, acabou, de tanto usar, acabou, eu ganhei uma de Janay Nick Marci da Cruz e no chão acabou. Ó, aí essa aqui são os meus, minhas bases. Essas bases foi eu comprando errado, vocês acreditam? Porque eu te passei as pessoas assim, eu tô na tua pele, ela é essa, é essa, mas de todo jeito eu batizo elas, eu misturo com qualquer coisa e dá certo, tá certo? Aí, ou seja, eu gosto muito dos produtos do lavanda, porque eu acho que o filho da mãe, ele fixa mais, é um produto que a pessoa conhece. Os meus batons, um batom desse foi o que eu ganhei de socorro, embora no Rio de Janeiro, esse aqui eu comprei, é o pipocotivão, é uma sobra que eu mais uso, porque eu gosto de cor, não gosto de coisas fortes não, para me chamar a atenção, entendeu? Eu gosto de discreta. Aí, ou seja, essa daqui eu comprei recentemente, mas as cores que eu mais uso, é, é umas cores que não tem nada a ver comigo. Essa daqui eu amo, porque é uma dessas cores que eu uso tudo, assim eu traduzi, né? Agora eu gosto desse rosazinho, porque eu gosto de, como diz, botar blues, blunts, blunts, sei lá, essas palavras não. E eu gosto de usar esse daqui, porque diz que isso aqui é como se fosse iluminador, deixa sua maiz fina, sua testa fina e esse daí, aí eu boto, eu boto uma sombra bem forte e boto ele por cima, fica bonita. Ou seja, essa aqui minha base, eu usei tanto, eu tirei até o crânio dele, o cérebro, eu uso até o dia do juízo final. Aí, ou seja, esses outros eu fico falsificando. Lápis eu só tenho um, portosa aqui, esse lápis eu tô pintando com o cero, como eu vou usar. Isso é bem demais. Eu gosto de brinco grande, mas como eu muito de moto, com o marido, né? Aí eu uso mais pequenininho. Mas quando eu vou sair de carro, esses grandão que eu uso, que eu também ganhei de socorro, aqui no Rio de Janeiro. Aí, ou seja, eu vim da menina agora, porque eu nunca fui assim, uma menina super poderosa, entendeu? Você repete na variedade, olha meu pó, só usava pó, 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 pó. É só que a minha nora, ela usa pó com a menina de menina, vocês acreditam, gente? Aí, ou seja, aí eu tô aprendendo também com ela, porque ela sabe se maquiar perfeitamente. Aí, de vez em quando, quando ela tá com uma veneta boa, ela diz, sim, faz isso, faz aquilo, aí. Ah, ou seja, isso aí aqui é minha maquiagem, tá certo, gente? Simplesinha, mas é o que eu tenho e é o que eu gosto. Foi escolha minha. Olha, eu tentando ficar bonita para sempre, misericórdia. Esperem que eu tenha conseguido. Ah, ou seja, aqui eu já tô com a base, porque eu não quis pagar nem pra vocês, não tivesse só pra dizer que o meu nariz é o pimpouco do trovão, que eu vou botar iluminadorzinho, que é uma sombra brilhosa. Aí, disse que fica o nariz bem tchupo, conseguiu traduzir, né? Que, na verdade, eu não sei rir na queixa, eu estou aprendendo. Disse que você também colocar iluminador no queixo, ele fica fininho, ele fica bonitinho. Na testa, onde você achar que você quer dar uma afinada, você coloca. Olha, eu dou um tico de maquiagem, misericórdia. Aí, ou seja, brincadeiras à parte. Depois eu faço um vídeo me maquiando, porque eu também não sou muito boa nisso, não. Mas eu gosto de descobrir a América, sabe? Eu gosto de aprender as coisas, porque eu não chamo esse mundo para aprender. E eu só faço parte, errando, acertando. Moreira que gosta de me ver maquiando, que ele só foi parezinho gaspazinho. Aí, ou seja, esse rosazinho, eu boto como bluz, bluz, é o palavrão aí. Porque, é porque aqui no salão não dá pra ver. Mas fica tão bonitinho, fica parecendo uma menina que levou sol, entendeu? Fica bem tchupo, tchupo. Aí, eu boto só desses dois lados. Mas tem gente que sabe fazer maquiagem melhor do que eu, tá? É só pra vocês verem como é que eu saio com uma opacidade grande. E quando eu quero ficar um pouquinho falsa, um pouquinho photoshop. Sair daquele negócio da água sanitária e do cheiro de vinagre normal, você vê o que vai dizer? Aí, ou seja, eu adoro essa cor na minha sobrancelha. Eu fico parecendo, sabe o quê? Uma menina super poderosa, que só precisa botar uma capa e sair do ano. Aí, eu gosto dessa cor. Ou seja, mas antes, eu já tinha colocado uma basezinha, bem um tchupo tchupo. E botei ela. Aí, eu sei. E o batom. O batom, vocês sabem, né? Tipo assim, tem que estar de acordo com a maquiagem. Mas eu gosto de cores fortes. Mas, ultimamente, eu estou ficando a menina delicada. Gente, esse vídeo é só pra o canal não ficar parado, tá certo? Por causa que o YouTube quer que eu atinja as horas e as visualizações, coisas que eu não estou conseguindo, tá? Deixa o like aí. Que Deus abençoe todos vocês. Estamos aqui para somar, subtrair nunca.